Música Oi minha gente, tudo bem? Nós estamos aqui Nesse projeto Sementes do Cosmo E a gente vai falar hoje sobre Despertar o Divino na Terra É meus irmãos, é É nesse caminho cheio de adversidades Que seguimos Para a evolução planetária Muitas situações Trarão a mudança Necessária Para a construção de um mundo novo Repleto De novidades e interesses Comuns para o bem coletivo Hoje Estamos nessa jornada Cumprindo o que o Divino prometeu Sobre o nosso avanço consciencial E uma grande oportunidade De mudar Nossa forma de agir E de pensar Baseando-se No sentir e vendo O sofrimento E a alegria do próximo E aprendendo A ter empatia Percebendo O quanto fomos sendo Divididos por aparências E gostos Criando Preconceitos Irrivalidade Ego Intolerância Os grandes males Da humanidade terrena Não é verdade? Nunca se ouviu Falar de um mundo Onde os conflitos Foram maiores Que a vontade De ser melhor Mesmo que o ser melhor Fosse confundido Com o ter No sentido material A Terra É o planeta Terra O ego Dominou O ódio Dominou O poder Físico Nós estávamos À mercê De tudo isso Agora A Terra Precisa mudar Precisa renascer E se curar De tanta negatividade Implantada Em sua atmosfera Devido As ações Egocêntricas E perversas Contra a energia divina Da irmandade Que todos somos A energia da criação Retorna Para colocá-la de volta Em seu caminho de luz Em seu Verdadeiro desenvolvimento divino E trazer A cura coletiva Para o planeta e o cosmos Todos nós Pertencemos A um tempo Único e menor Para o reequilíbrio Da consciência terrena Somos todos seres Que Fazemos parte Deste momento E temos a função De mudar Para auxiliar Nesta Transformação Tão importante Para a vida Harmônica De todos O processo Começou E a gente percebe Que O planeta Está mudando Nossos dons Nossos dons Pessoais Já começaram A se manifestar Nos impulsionando A nossa mudança E nos ensinando Que tudo será Pelo caminho da alma Ou seja De dentro Para fora Do nosso divino interior Para a humanidade planetária Tudo sempre Esteve presente Dentro de nós Mas Nunca soubemos Ouvir E sentir E agora Somente por este caminho Aprendendo a sentir E a ouvir O nosso melhor É que nos libertaremos Para o renascer Das nossas almas divinas Realizando O nosso melhor Para a mudança Da terra Renovando Nossas vidas Aprendendo a ser Tolerantes Pacientes E colaborativos Com o bem É A nossa vida Se tornará A nossa verdadeira Identidade Por isto Que devemos Ter coragem E perseverança No coração Para seguir Firme Até que tudo Esteja como deve estar Vamos Despertar O divino Na terra A gente agradece Os amigos do Cosmo Agradece a você Por esta oportunidade Até a próxima Namastê Música Tchau 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 Tchau, tchau.